Semana passada estivemos com o Mato Grosso e hoje um outro artista de um quilate rigoroso da história da música brasileira que já gravou meu pior muito antes de mim e que eu faço uma relação na minha cabeça entre os dois sobre botar o coração em tudo que faz. Senhoras e senhores, recebam com muito amor Humberto Guesseman. Muito obrigado Ana, que bom ter vocês e meu pior, hoje a noite está aqui em Porto Alegre. Bem-vindos. Se conseguirem me perguntar por onde eu dei o tempo em que você sonhava De onde eu estou perto, eu me enterei, sabe que eu me disse que estava lá Sempre assim, falo no meu senso, que se desespero e mora em 76, mas tanto mesmo descontente Desesperadamente eu fico muito bom Mas tanto mesmo descontente, desesperadamente eu fico muito bom Tenho vinte e cinco anos de sonho de santo e de América do Sul Por forçar esse destino, um tanto valente no bigado, ele tem melhor do que o mundo Chega, chega, tensas, e esse Deus devola, e esse Deus é Jesus, e eu quero é que esse canto Feito de faca, bote a palco dos seus Eu quero que esse canto, o outro, venha para o contato de você Eu quero que esse canto, o outro, venha para o contato de você Eu tenho vinte e cinco anos de sonho de santo e de América do Sul Eu quero que esse canto, o outro, venha para o contato de você Eu quero que esse canto, o outro, venha para o contato de você Eu quero esse canto, estou feito em faca, toca a carne de você E eu quero esse canto, estou feito em faca, feito em faca, corte a carne De você